É o novo hit do verão, prazer a curtir Ela joga o bumbum, no rosto não dá pra resistir Vem ter da quadra de santinha, que o atalho vai desce e sobe e deve vir Eu vou andar pra mim, vai desce e vai chorar Eu vou andar pra mim, vai desce e vai chorar Eu vou andar pra mim, vai desce e vai chorar Eu vou andar pra mim, vai desce e 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 vai É um novo hit do verão, pra girar tudo Ela joga o bumbum pro rato, não dá pra resistir Retenta a fada de santinha, o rio acaba Vai ver se sobe, quebra e pina, nos conhecendo